O STJ também decidiu manter em prisão militar um policial acusado de furtar um trator que pertence à massa falida de uma empresa. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela primeira vara criminal da comarca de Suzano, em São Paulo. A defesa entrou com habeas corpus contra a decisão de primeiro grau e o pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O policial, entretanto, foi preso novamente dias depois por determinação do juízo penal militar em ação paralela que tramita na Justiça Penal Militar de São Paulo. Um novo pedido de liberdade foi apresentado na Justiça Militar, mas foi negado. O juízo da vara criminal de Suzano alegou o conflito de competência aqui no STJ e afirmou que caberia à justiça comum julgar o caso. Diante disso, a defesa entrou com habeas corpus na Corte Superior com o pedido de eliminar, solicitando que o PM fosse solto até o julgamento do conflito de competência. No mérito, requereu a liberdade de forma definitiva. A ministra Laurita Vaz, no entanto, negou o pedido de eliminar, afirmando não poder analisar o caso por falta de cópia nos autos da decisão recorrida. A presidente acrescentou que é obrigação da defesa a correta instrução do pedido de habeas corpus. O mérito ainda vai ser julgado pela quinta turma, sob a relatoria do ministro Ribeiro Dantas, que também é o relator do conflito de competência, que será analisado pela terceira sessão do STJ. Legenda Adriana Zanotto